Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado chinelo, olha que manta, que coisa mais fofa. Se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo na descrição o seu comentário. O que você achou? Gostou do nosso chinelo brilhoso de hoje? Nós temos aqui na descrição um link para o Elo 7, lá vocês vão encontrar caixinhas para fazer cobre-jarras, quem está afim de fazer cobre-jarras, quem está afim de fazer bijuteria, nós temos caixinhas para fazer bijuterias como essa, por exemplo, olha, essa pulseirinha com cristais e miçanguinhas de abronex, temos também brincos. Gente, não é nada pronto, é tudo para você mesma montar e vender e dar de presente. Agora, temos também mantinhas delicadas como essa aqui, lá prontinhas para você comprar, chegar no conforto da sua casa e você aplica no chinelinho e já sai linda e maravilhosa. Sai não porque você vai ficar em casa por enquanto, né? Mas já fica linda e maravilhosa em casa com uma traminha como essa que é a Fernanda, essa vem prontinha, tá bom? Temos amigurumi, temos porta-moedas, várias coisas, dê uma olhadinha lá no nosso link do Elo 7. Bom, e para fazer essa belezura delicadeza, nós vamos precisar de pérolas, gente, ó, eu estou usando tudo pérola 6, mas eu usei três cores, tá? A pérola beijinha, cor de pérola, a laranja e a amarela, tudo pérola 6. Cristalzinhos também, ó, cristal transparente, para fazer contraste aqui, o cristal amarelinho e o cristal laranja. Gente, vocês podem usar pérolas também ou miçangão, tá? Ah, se for usar pérola é a número 4, essa aqui, número 4. E perolinhas número 3. Então, de pecinhas são essas. Aí, temos também a tesoura, a agulha, a agulha que eu estou usando é a 12, ó, eu usei a 12 para fazer a mantinha, traminha, e essa aqui é a 7, a 8, a 8 eu usei para pregar no chinelo. O fio de nóio que eu usei é o 030, não use o 35 para fazer a trama, tá, pessoal? Não dá certo. Alicate e fita de cetim e mantinha de strass. Então, esses são os nossos materiais e bora trabalhar! Eu começo, pessoal, colocando o fio de nylon na agulha e vou colocar aqui oito pérolas número 3. Olha, dois, quatro, seis, oito. Vou até o fim do meu fio e faço três nozinhos. Aí, eu vou passar aqui umas pérolas e vou cortar essa pontinha. Agora, eu vou fazer as florzinhas. Vou começar com a florzinha laranja. Põe uma pérola 6, um cristal 4, uma pérola 6. E passo nessa pérola de volta. Fica assim. Aí, eu vou passar na pérola 6 e na pérola 4. E vou fazer o meu miolinho. Uma pérola 3. Cristal 4. Pérola 3. Cristal 4. Pérola 3. Cristal 4. E pérola 3. Então, nós intercalamos 3 cristais número 4 com 4 pérolas número 3. E venho aqui nesse cristal. Fiz o miolinho. Vou passar pérola e cristal. Puxo bem. Vou colocar 1, 1 pérola 6, 1 pérola 3. 1 pérola 6. Passo de volta. Cristal, pérola, cristal. Ó, passei cristal, pérola cristal. Vou colocar 1 pérola 6, 1 pérola 3, 1 pérola 3. E 1 pérola 6. Vou passar cristal, pérola cristal. Pérola 6, 3, e 6. E vou passar em todos esses até aqui. E passar na pérola pra chegar nessa pérola aqui. Então, ó, eu volto aqui. Nesse cristal. Aí, eu vou passar na pérola 3 e no cristal 4. Aí, eu passo aqui também. E agora, seis e três. Certo. Vamos fazer agora um círculo igual esse aqui, ó. Igual esse eu vou fazer aqui. Eu usei oito pérolas, certo? Aqui eu já tenho uma, então, eu vou pegar sete pérolas. Olha. Dois, quatro, seis, sete. Volto aqui. E... Esse aqui, pra firmar bem, eu passo em volta de todos. O balão não precisa porque ele já segura bem o fio, né? Certinho. Agora, eu preciso sair nesse aqui da frente. Então, eu vou andar, ó. Eu tô aqui. Eu vou andar um, dois, três, quatro. Certo? Andei quatro. Agora, eu vou trabalhar com o amarelo. Vou fazer a minha florzinha. Uma pérola seis, um cristal quatro. E uma pérola seis. Volto nessa pérola aqui. Aí, eu vou passar pérola seis, cristal quatro. Vamos intercalar. Uma pérola três, um cristal quatro, uma três. Três, quatro, três, quatro, três. Certo? Volto aqui no cristal. Aí, eu vou passar pérola e cristal. Puxo bem. Vou colocar uma pérola seis, uma três e uma seis. Volto. Cristal, pérola, cristal. Puxo bem. Aí, eu coloco pérola seis, três e seis. Passo. Cristal, pérola, cristal. Dá pra não fazer nozinha, né? Pérola seis. Três. Seis. Cristal, pérola. Aí, eu vou e contorno até chegar aqui. Passo nessa pérola e nessa. E aqui, fica um pouquinho mais difícil, né? Posso usar o meu alicate. Por isso, eu falo pra vocês, eu falei pra vocês no começo, usar o fio de nylon 030. Se você tiver usando uma pérola quatro, aí, beleza, pode usar o 035 sem problema. Achei legal esse, o cristal, pra ele dar esse contraste transparente no meio. E brilhoso. Agora, nós vamos fazer o circulozinho, né? Então, são sete pérolas número três. Olha lá. Três, seis, sete. As perolinhas número três, eu gosto de passar de novo, só pra firmar. Tem pessoas que gostam de dar um nozinho. Se você der um nozinho só, não tem problema, não vai ficar entupindo a sua pérola. E firma o seu trabalho também. Fizemos a voltinha. Aí, eu tenho que vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza. Agora, eu vou fazer com a branquinha. Pego uma pérola seis, um cristal branquinho e uma pérola seis. Venho nessa pérola. Passo na pérola seis, no cristal. Vou fazer o meu miolinho. Pérola três, cristal quatro. Três. Quatro. Três, quatro, um, e três. O pessoal me pergunta, Débora, não tenho pérola três. Posso fazer com a quatro? Pode. Tá? É... Aí, eu passo pérola e cristal. Vou fazer pérola seis. Três e seis. Então, eu vou fazer esse branquinho e mais um laranjinha. E volto com vocês, tá bom? Então, enquanto eu vou fazendo esses, vocês vão fazendo aí, dá um pause no vídeo e fazem essa branquinha, do mesmo jeito que a gente fez as outras. E aí, eu vou fazer uma laranjinha também. Fiz, então, pessoal, laranja, amarelo, branco e laranja. Aí, eu vou fazer aqui, aquele circulozinho de sete, de oito, né? Colocando sete, porque já tem um. Vou passar em volta. Contornar ele. Contornei. Se fosse continuar, eu ia vir aqui. Mas, como eu vou vir pra baixo, eu vou andar um, dois. Ando dois. E aí, eu vou fazer um laranjinha de novo aqui embaixo. Vou pegar a pérola seis, o cristal quatro e a pérola seis. E volto aqui. Passo pérola seis e cristal quatro. Vou fazer o meu miolinho. Três, quatro, três, quatro, três. Ficou assim. Volto aqui. E aí, eu vou fazer aqui e aqui. Aqui, eu não vou fazer, por quê? Pra ele ficar reto, tá, gente? Porque senão, vai aumentando. Então, eu passo na pérola e no cristal. Coloco. Pérola seis. Três e seis. Volto. Vou passar pérola e cristal. Coloco. Pérola seis. Três. Seis. Passo no cristal. E aí, como eu falei pra vocês, ó. Essa parte aqui, eu não vou colocar. Então, eu vou já contornar e vira pra cá, ó. Passo aqui. O próximo aqui, como é que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o circulozinho. Então, eu tenho uma pérola, ponho mais uma. E uma pérola aqui. Desse aqui de cima, que a gente vai emendar. Então, ó. Ficaram três pérolas. Pra oito, falta cinco. Então, a gente vai colocar cinco pérolas número três. Fiz, então, pessoal, laranja, amarelo, branco e laranja. Aí, eu vou fazer aqui, aquele circulozinho de sete, de oito, né? Colocando sete, porque já tem um. Vou passar em volta. Contornar ele. Contornei. Se fosse continuar, eu ia vir aqui. Mas, como eu vou vir pra baixo, eu vou andar um, dois. E aí, eu vou fazer um laranjinha de novo, aqui embaixo. Vou pegar a pérola seis, o cristal quatro e a pérola seis. E volto aqui. Passo pérola seis e cristal quatro. Vou fazer o meu miolinho. Três. Quatro. Três. Quatro. Três. Quatro. Três. Ficou assim. Certo? Volto aqui. Aí, eu vou fazer aqui e aqui. Aqui, eu não vou fazer, por quê? Pra ele ficar reto, tá, gente? Porque senão, vai aumentando. Então, eu passo na pérola e no cristal. Coloco. pérola seis. Pérola seis. Pérola seis. Três. E seis. Volto. Vou passar pérola e cristal. Coloco. Pérola seis. Pérola seis. Três. Seis. Passo no cristal. E aí, como eu falei pra vocês, ó. Essa parte aqui, eu não vou colocar. Então, eu vou já contornar e vira pra cá, ó. E aí, como eu falei pra cá, ó. Passo aqui, e aqui, certo? O próximo aqui, como é que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o circulozinho. Então, eu tenho uma pérola, ponho mais uma, e uma pérola aqui. Desse aqui de cima, que a gente vai emendar. Então, ó, ficaram três pérolas. Pra oito, falta cinco. Então, a gente vai colocar cinco pérolas número três. Olha, dois com três, cinco, certo? Volto aqui. Aí, eu vou andar tudo. Lembra que a gente faz um contorno aqui? Contorno tudo. Certo. Contornamos. Aí, eu vou contar. Um, dois. E sai aqui. E vamos fazer o próximo. Depois do laranjinha, é o branco. Então, vamos fazer o branco. Pérola seis. Cristal. Quatro. Pérola. Seis. Certo? E venho aqui. Ficou assim. Passo na pérola seis. E no cristal, quatro. Vou fazer o meu miolinho. Vamos lá. Três. Quatro. Três. Quatro. Três. Quatro. Três. Miolinho. Passo aqui no meu cristal. Certo? Aí, eu vou passar pérola e cristal. Muito bem. Aí, eu vou colocar assim, ó. Pérola seis. Três. E seis, não é? Bom, como eu estou unindo a parte de baixo com a parte de cima, eu vou pegar uma pérola seis. Em vez de pegar uma pérola três, eu passo nessa aqui, ó. De cima. Olha. E pego mais uma pérola seis. E aí, eu vou passar aqui nesse cristal. E aí, fica assim. Aí, eu passo pérola e cristal. Coloco pérola seis. Três. E seis. Passo de volta no cristal. E já passei na pérola. Menos mão. Passo no cristal. Vamos lá. Seis. Três e seis. Três. Passo aqui no cristal. E agora, eu vou contornar aqui, até chegar nessa pérola. E agora, eu vou contornar aqui, até chegar nessa pérola. Agora, nós vamos fazer o nosso circulozinho. Então, eu pego uma pérola, três. Vou unir nessa aqui. Coloco cinco pérolas número três. Vou contornar aqui de novo. E vou contar, ó. Um, dois. O próximo que eu vou fazer é amarelo. Então, aí, eu vou fazer um amarelo. E aí, depois eu faço um laranja e volto aqui com vocês. Fiz, então, o amarelinho e o laranja. Agora, eu vou fazer o meu círculo. Ponho uma pérola três. Passo aqui nessa pérola três. E ponho mais cinco. Cinco. Passo aqui. Vou contornar tudo. Certo? Aí, eu vou andar duas pérolas. E vou fazer agora uma branquinha. Então, eu pego uma seis, um cristal quatro, e uma seis. Passo aqui de volta. Passo na seis e no cristal. E vou fazer o miolinho. Três. Quatro. Três. Quatro. Três. Quatro. Três. Volto nesse cristalzinho aqui. Vou passar pérola e cristal. Coloco uma seis. Passo aqui, ó. Quer ver? Um, dois. Passo aqui. Ponho mais uma pérola seis. Passo nesse cristal aqui. Aí, olha, se fosse fazer ela inteira aqui, aí eu ia passar pérola, cristal e fazer outro aqui, né? Mas aqui, ó, eu quero deixar retinho. Então, a gente vem pra esse cristal de baixo. Então, eu vou vir aqui, pérola, seis, três e seis. Certo? E volto aqui, ó. Ok. Agora, eu vou fazer aqui pra baixo a minha argolinha. Argolinha de oito. Vou fazer aqui. Então, ó, eu já tenho uma pérola, ponho mais sete. Olha lá. Dois, quatro, seis, sete. Volto aqui. Contorno, como eu sempre faço. É como se eu estivesse fazendo essa aqui, tá? Essa primeirinha que a gente fez, a gente tá fazendo aqui embaixo. Pronto. E a gente vai pra lá. Então, ó, eu tenho que sair nessa aqui. Vou contornar quase tudo de novo. Pronto. Pronto. Ó, tá essa aqui, é um, dois. Então, eu tenho que passar nessa aqui. Certo? Aqui, ó, quando a gente fez essa laranjinha, embaixo eu já fiz uma laranjinha. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Fiz a branquinha, embaixo eu já vou fazer uma branquinha também. Então, eu venho aqui. Pérola seis, cristal quatro, pérola seis. Volto aqui, ó. Passo na pérola seis e no cristal. Vamos fazer o meinho. Três, quatro, três, quatro, três, quatro. Passo de volta nesse cristal. Aí, eu vou passar pérola e cristal. Coloco seis. Três. Seis. Volto no cristal. Passo na pérola e no cristal. Seis. Três. Seis. Passo de volta no cristal. Vou passar na pérola e no cristal. Aí, eu vou colocar seis. Ia colocar uma três, mas aí eu vou pegar essa três aqui de cima. E mais uma seis. Passo aqui de volta no cristal. E aí, eu vou contornar aqui tudo pra poder chegar nessa pérola. Então, vamos lá. E aí, pérola seis. E pérola três. E pérola três. Aí, eu vou fazer o circulozinho, né? Pego cinco pérolas. Ó, lá. Cinco pérolas. Venho nessa pérola aqui. Pego mais uma. E venho nessa aqui. E aí, fizemos oito. Vou contornar aqui tudo, tá? Então, ó, pessoal. Contornei tudo e contei aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Saí aqui, certo? Agora, eu vou fazer um laranja. Ó. Laranjinha. Então, eu venho aqui e vou fazer um laranjinha. Então, pérola seis, cristal quatro, pérola seis. Volto aqui. Seis e quatro, pérola e cristal. Aí, eu vou fazer o miolinho. Volto aqui nesse cristal. E aí, eu vou fazer o miolinho. Ele tá querendo dar um nó. Tô vendo que ele tá querendo dar um nó. Muito bem. Vou passar pérola e cristal. Faço uma pétalazinha aqui. Seis. Três. Seis. Volto aqui. Pérola e cristal. Seis. Três e seis. Volto nesse cristal. Pérola e cristal. Aí, eu vou colocar seis. Passo nessa três aqui. E coloco mais uma seis. Passo aqui no meu cristal. Ó, já passei na pérola. Tudo bem. Que eu ia passar nela mesmo. Então, já adiantou aí meu trabalho. Aí, a gente vai contornar pra sair aqui. Aí, eu faço uma amarela. Faço uma branca. E quando eu for fazer a última aqui, eu volto com vocês. Tá bom? Fiz, então, aqui, pessoal. O amarelo e o branco. Aí, eu vou finalizar. Pego cinco pérolas. Cinco. Passo aqui, ó. Pego mais uma pérola. Passo aqui, ó. Vou contornar aqui. Faço meus nozinhos aqui. Vou fazer três nozinhos. Ó. Um. Passo aqui. Põe dentro da voltinha. Dois. Novamente. Três. Passo nessa pérola seis. Passa aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Vai, tá? Passei no cristal. Vou tornar aqui. Isso. Agora, é só cortar bem rente. E olha, pessoal. Tá pronta a nossa. Olha que graça. Fofa, né? Agora, é só aplicar no chinelo. Mas, antes de colocar, eu vou pôr essa mantinha de strass. Com essa fitinha de cetim. Então, eu vou vir aqui. Amarro, assim. Deixo aqui. E vou enrolando. Aqui, é só enrolar mesmo. Não passo cola. É só você deixar ele sempre justinho, apertadinho. Que ele não tem perigo de sair. Aí, pessoal. Eu vou enrolando. Puxando bem. Só dei um nozinho aqui e tá enrolando, tá? E vou enrolar um pouquinho. Só com a fita. Pra depois colocar a mantinha. Vamos ver. Vai enrolar mais um pouquinho. Como eu tô usando mantinha, por isso eu tô usando a fitinha zerinho. Se eu tivesse pra enrolar um fio, uma corrente de strass, strass de metro, né? Aí, eu usaria uma fita 1. Gosto mais da 1. Bom, agora eu vou começar a colocar a minha mantinha aqui. Eu tô usando a mantinha porque ela é mais delicada. E eu quero que chame a atenção é a nossa manta de pérolas. Então, eu tô usando e tô usando só uma fileirinha de 2. Pra ficar bem delicadinho mesmo. E aí, a gente vai enrolando. É legal também, além da fita de cetim zerinho, se vocês tiverem, aquele roletê ou rabo de rato, né? Também fica bem bonito. E fica bem delicado. Então, eu vou enrolar, pessoal. E aí, eu jogo aqui pra baixo e vou dar os nós. Aí, eu mostro pra vocês fazendo os nozinhos, tá bom? Chegando aqui, pessoal, eu vou colocar lá pra baixo. Passa aqui, passa dentro e faço um nozinho. Novamente. Dois nozinhos. Posso fazer um terceiro. Corto. Deixando um espacinho. Põe aqui de volta. E aí... Põe assim. Muito bem. Essa parte tá pronta. Agora, nós vamos colocar a mantinha. Nossa, ficou super delicado. Para a mantinha, eu vou fazer um, dois, três nós. Corto. Ó, deixo uma pontinha, tá, gente? E aí, eu vou começar aplicando aqui. O nó, sempre por cima da tira, tá? Vou trocar de agulha. Muito fina essa agulha. Agora, eu vou vir aqui e vou prender... Opa, eu prendendo errado. Vou prender aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou prender essa pontinha aqui. Prender esse aqui primeiro. Bem aqui. Prendemos. Agora, eu vou prender esse aqui também. Aí, eu vou prender essa pérola seis laranja. Beleza. Daí, eu vou... Prender essa pérola seis laranja também. Prendi aqui. Prendemos essa pérola seis. E vou prender... Aqui, ó. Essas duas pérolas três aqui, ó. Prender. Prender aqui, vai. Vou lá pra baixo. Pra ficar... Mais firme. Beleza. Beleza. Agora, eu vou prender essa... Vou subir aqui, próximo de onde eu desci. Não. Tem que subir mesmo. Não é só na lateral, não. Vamos ver... Vamos ver... Onde que eu saí aqui, ó. Dá pra prender essa pérola seis aqui, ó. Então... Dê-la aqui. Dê-la aqui. Eu vou subir. Vou prender essa laranjinha aqui. Então, o que que eu vou fazer? Pra prender essa, eu vou caminhar aqui um pouco na minha fita de cetim. Ó. Caminhei. Peguei essa laranjinha. Aqui, ó. Vou prendê-la aqui. Beleza. Então, essa parte da mantinha aqui tá presa. Agora, a gente vai prender pra cá. Vou subir. Próximo de onde eu desci. Aqui. Ai, gente. Que dificuldade. E agora, vamos prender esse aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Vou vir aqui. Desço. Subo o próximo de onde eu desci. Desço. 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 Vou prender essa pérola 6. Prendo essa pérola 6. Aí, eu vou subir próximo de onde eu desci. Desço. Vou caminhar aqui por cima, subo aqui próximo, prendo essa pérola 6. Aí, eu vou subir. O bom de você caminhar aqui em cima é que o fio de nylon ninguém vai ver, né? Então, e ficar caminhando lá embaixo não é bom, por causa do fio de nylon pode machucar o pé. A gente sempre tem que pensar nisso. Aí, eu subo aqui, vou prender essa pérola 6. Então, olha, pra vocês verem, a gente vai prendendo. Prendi essa pérola 6, aí eu subo o caminho aqui, prendo essa 6, caminho aqui, prendo essa 6, caminho aqui, prendo essa 6. Então, a gente vai prendendo essas. E aí, quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês pra gente fazer o arremate. Chegando aqui, pessoal, eu vou passar nessas duas pérolas. Prendo. Aí, eu vou subir próximo de onde eu desci. Aí, eu venho aqui e pego esse fio de nylon. Passo dentro da voltinha do um nozinho, novamente. Passo dentro da voltinha do um segundo nozinho e a terceira vez. Terceiro nozinho. Aí, eu vou passar aqui dentro das pérolas. E corto bem rente. E aí, está pronto. Olha só que lindo, que delicado, vamos... Super delicado, com brilho bem bonito, né? Bom, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau.